Yo! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, antes de começar esse vídeo já agora de A Lenda dos Campeões Eu queria trocar uma ideia com vocês, é o seguinte, eu vou deixar aí no topo da descrição o link pra um vídeo do Gamer MFA Que é meu amigo, que é um youtuber que produz um conteúdo foda e ele teve um problema muito punk aqui no Youtube E o vídeo dele tá explicando tudo direitinho, então eu vou pedir pra que se você tiver como, se você já conhece o MFA Ou se você não conhece o MFA, clica no link aí no topo da descrição, eu tô dando uma força pra ele Porque teve um problema no Google, ele tá perdendo um canal com mais de 160 mil inscritos e ele tá tendo que recomeçar Então eu queria dar essa força pra ele, o link tá aí no topo da descrição, beleza? Não te custa nada entrar lá, saber o que aconteceu, às vezes assistir um vídeo dele e ver se você gosta do conteúdo E aí ir pro canal novo dele, tá bom? Link no topo da descrição, não deixe de clicar Salve MFA, boa sorte irmão, e agora vamos lá pra Lenda dos Campeões E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lenda dos Campeões Pessoal, depois de muito tempo, eu já expliquei no vídeo de ontem o porquê que eu acabei não gravando nesses últimos dias Mas estamos de volta, esse final de semana teremos vídeo de Lenda dos Campeões Teremos bastante Lenda dos Campeões, aliás, porque eu preciso treinar esses Pokémon loucamente E consequentemente a gente vai se enfiar em várias aventuras muito insanas, certo? Então, eu vou pegar o meu Charizard agora e vou sair voando descontroladamente em alguma direção, certo? Vamos lá Charizard, deixa eu arrumar aqui a câmera E a gente vai sair voando descontroladamente em alguma direção Vamos ver, ó, o Moltis, pra onde o Moltis tá olhando? Vamos ver pra onde o Moltis tá olhando Pera aí, deixa eu chegar bem pertinho dele aqui, beleza? Pikachu, Rabeta, pra lá Essa vai ser a direção, a direção das montanhas Eu vou voar por muito tempo pra lá, certo? Quando eu estiver num lugar que provavelmente ninguém foi ainda Aí eu volto e a gente começa a treinar os Pokémons, mano Lembrando que a meta aqui é pegar nível 50 com o Venossauro Com o Charizard, com o Rapidash E subir bastante nível com o Cadabra Pra gente conseguir enfrentar o Ginásio do Trovão Eu acho que com o Venossauro nível 50 Rapidash nível 50 e Charizard nível 50 Já vai ser tranquilo Deixa o Blastoise ali, porque como é o Ginásio Elétrico Um ataque elétrico nível 70 nele Já vai destruir com ele Então a ideia é realmente a gente voar por uma cara aqui E achar um bom lugar pra treinar Treinar esses Pokémons Enfim, mitar, molecada Vamos lá, deixa eu ver Acho que pra... Mano, tem só isso realmente pra fazer Além de achar itens e bosses e coisas raras Porque a grande real é que a gente precisa, mano, conseguir esse Insignia pelo menos até amanhã, velho Porque amanhã já tá liberado o quarto Ginásio E eu não vou ter tido... Eu não vou ter pego a terceira Insignia ainda Eu acho que depois que a gente pegar a terceira Insignia A gente já vai tá preparado pra enfrentar qualquer coisa Mas, a princípio, então, o meu foco é realmente pegar esta terceira Insignia, galera Hoje o vídeo vai durar bastante Vai acontecer bastante coisa Porque eu vou treinar por bastante tempo, beleza? Então não fiquem nervosos Não fiquem ansiosos Fiquem aí com calma Sentem confortavelmente na cadeira E vamos aproveitar uma excelente aventura Pokémon Então senta o Pokémon ali pertinho Vamos continuar voando por aqui Tá caindo lava ali na floresta, velho Será que tem algum Pokémon correndo perigo? Acho que não, não, tá tranquilo Beleza Depois que eu achar um lugar bacana pra gente parar Eu tiro o Venossauro, certo? E aí a gente começa a correr pelo mato Mano, o Venossauro é muito rápido, velho Vocês não tão ligados Mas o Charizard voa, né? Então o Charizard ainda é melhor Ah, aliás, né? Eu não sabia que o Venossauro evoluía no nível 32 O pessoal me explicou que ele é um Pokémon mais fácil Que os outros dois de treinar Exatamente por causa disso, né? Que ele evolui num nível até mais baixo, né? Então ele pega a sua forma máxima num nível mais baixo Mas ele tem a desvantagem de não ter nos portáteis, pelo menos, né? De não ter o Surf e nem o Fly E aqui dá pra montar no Venossauro Mas nos portáteis também não Enfim, é sempre bom saber dessas coisas, né? Porque, mano, eu gosto muito de Pokémon E eu sou muito viciado nessa porra E, mano, tanto que eu tenho o meu 2DS aqui E ele fica parado, galera Porque eu sinto que se eu começar a jogar Eu vou, mano, prejudicar muito o meu trabalho Porque eu vou, tipo, jogar descontroladamente Eu evitei até pegar a versão nova aí A Alpha, a Ruby e a Omega Safir Porque, mano, eu sou muito viciado nessa porra Vocês não tão ligados? E se eu pegar pra jogar eu não paro nunca mais Uma coisa que o Charizard podia fazer É cuspir bolas de fogo, né, velho? Ia ser muito foda Tipo, sei lá Caralho, velho A gente ficou no Pântano, mano Que louco Que foda Gostei, gostei daqui Mas vamos continuar voando Porque eu ainda não estou satisfeito Com o local pra treinar aqui O Pântano é muita... Olha que da hora, velho Toda a água aqui Toda cagada, mano Caraca, que foda Mano, tem muitos biomas irados, né? No Minecraft, velho Eu queria poder treinar no Nether Mas no Nether não tem Pokémon Mas ia ser muito louco Já pensou treinar lá com os Pokémons demoníacos, velho? Nossa, ia ser muito foda Meu Deus Bom, pessoal Até eu achar o lugar que eu realmente vou parar aí o nosso voo, né? Então eu vou fazer esse corte rapidinho E quando eu achar um lugar legal pra gente treinar Eu aviso... Opa, acho que aqui já tá começando a ficar interessante, né? Bom, quando eu achar um lugar legal Eu aviso pra vocês Então fique aí, beleza? Não sai, não sai Fica calmo Bom, galera Voltamos aqui E eu tive uma ideia, velho Era o seguinte Eu fui treinar, mano Eu rodei, rodei Vuei, 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 vuei Não achei nenhum Pokémon legal pra eu treinar contra E aí eu tive uma ideia, mano Por que eu não treino aqui No próprio ginásio da Insígnia Elétrica? Né? Por que não? Pode ser uma boa tentativa São Pokémons nível 70 Eu vou treinar meus Pokémons rapidamente Certo? Eu vou perder Mas é assim que eu perder Eu volto Eu spawno lá no... Nossa, me perdi bonito aqui no ginásio Eu spawno lá no... No centro Pokémon Certo? Eita, porra Olha que sorte do caralho Achar um Milk Tank Boss aqui Dentro do... Dentro do ginásio Que rabo, mano Caralho, que sorte Eu ia treinar no ginásio, mano Mas achei um Milk... Olha o tamanho desse Milk Tank, velho Caraca, velho Demorou Vamos lá Nível 45 Contra 66 Nível 45 Nível 66 Eu dei o Dragon Rage Agora eu vou jogar o Flame Burst Pra fazer um churrasquinho de Milk Tank Ele tá guardando energia Ela vai dar uma só no Charizard, mano Nossa Demorou Agora vamos mandar o... Pijoto, por enquanto Vai Pijoto, manda um Gust nesse bicho aí Beleza Vamos outro Ele vai ficar ali só... Beleza Derrubou Vamos agora com o Cadabra Moleque Cadabra Dá um... Confusion Confusion é bom pra caralho Tá, Rapidash Rapidash é zica pra caramba Vamos dar Flame Will nele Ai Boa Belo dano Outro Flame Will Rapidash Vai Boa, garoto Mais um, mano Nível muito alto Esse bicho vai ter que me dar alguma coisa rara Vamos lá, Rapidash Outro Flame Will Tamo aguentando Rapidash Rapidash é muito apelão, velho Meu Deus Eu comprei ele só pra ser rápido Ai Caiu Tá Tem o Venossauro e o Blastoise Eu vou começar com o Blastoise Blastoise, dá um Skull Bash Vai Vamos ver se vai rolar um daninho Cabo Boa Blastoise vai levar essa luta aqui, ó Skull Bash Blastoise Bait Me 6 mil de XP Pro Blastoise A gente ganhou ponto pra caramba Eu ganhei uma Dusk Stone Uma Dawn Stone Um Orbe E um congelamento Uma cura de congelamento Cara, que foda Velho Bom, agora eu preciso lá cuidar dos meus pokémons Então eu vou lá no seito pokémon E aí eu volto E a parada é essa, mano A gente vai treinar contra esse brother aqui Eita, porra O Home Tank veio me atacar, velho Eu ia atacar ele pra pegar comida Mas ele me atacou antes Dá um Razor, dá duas folhas navalha nele, vai Boa, garoto Então beleza, pessoal Eu vou lá no seito pokémon Tratar E aí eu volto aqui pro ginásio Pra continuar treinando Contra o mano LT Surge Continuar não, né Começar o treinamento Ou talvez, às vezes, quem ganhe Quem sabe até ganhar Não sei Vamos fazer o teste, pessoal Então não saiam daí Bom, beleza, galera Chegamos aqui contra o LT Surge E a gente vai começar E vamos tentar treinar os nossos pokémons Aqui contra ele Eu vou começar com o sacrifício do Não, com o sacrifício do Cadabra contra ele, certo? Ele vai lançar algum pokémon Nível 70 Que é o Voltorb Eu vou sacrificar o Cadabra Com um Confusion Vamos ver Ó, o Cadabra ainda aguentou um hit, velho Vai lá, Cadabra Dá outro Eu tô aqui com o Cadabra Pra sacrificar ele mesmo Essa é a ideia do Cadabra Ele morrer E aí entrar algum pokémon Que eu queira treinar, né Contra um nível 68 Beleza Vamos mandar agora Talvez o Venossauro aguente o tranco Vamos ver se ele aguenta Já vamos meter Folha Navalha aqui Beleza Eu acho que vai dar, hein Vamos testar Outro Folha Navalha Boa, garoto Mais um Mais um Vamos lá, Venossauro Não desiste Ai O hit do bicho me machuca muito, mano Nível dele é muito acima do meu Beleza Mais um Vamos lá Belo hit Vamos torcer pra não cair agora Dá pra matar esse aí Vai Boa, garoto O Venossauro ganhou 4.170 pontos Agora vem o Pikachu A gente vai de novo Mandar o Folha Navalha nele Beleza Olha, mano O Venossauro, mano Vai ter que upar muito aqui Sério Ele vai levar essa treta Nas costas, mano Bela, garoto Vamos lá, Venossauro Mais um Mais um hitzinho Vamos lá, garoto Caralho, moleque Eu vou levar o Pikachu Ó, se liga Nossa Venossauro tá muito apelão, rapaz Vai lá, Venossauro Vai lá, Venossauro Não desiste Mais um hit Mais um hit Vamos lá, garoto Ah, 3420 Demorou Entrou o Raichu Mano, minha ideia não é ganhar o Ginásio não Mas se eu ganhar tá bom, velho Venossauro caiu Beleza Vamos sacrificar o Pidioto Pidioto manda um Gust nele Caiu, obviamente Então agora vai o Blastoise também O Blastoise que é sacrifício Manda o Skull Bash nele Caralho, mano Skull Bash dá muito dano no Raichu Mano, eu vou ganhar o Ginásio Matou Puta, acho que vai dar pra ganhar, hein, molecada Não era meus planos não Mas acho que vai dar Vamos dar um Flame Burst no Raichu O Charizard Ih, caralho, Charizard Sério, você errou o Flame Burst? Caraca Mano, eu cheguei muito perto de ganhar esse bagulho Sério Agora vamos lá Deixa eu dar um Flame Will aqui Cara, ainda vai dar Eu acho que vai dar Se o Raichu não caprichar contra o Rapidash Vai dar Ih, rapaz Eu tenho um hit Nossa, eu não vou ganhar por muito pouco, mano Ganhei Ah Que cagado da porra, mano Eu fui pra... Mano, eu ganhei a Insignia do Trovão Com Pokémons nível 40, velho 40 Ganhei uma Quick Ball Um Block of Red Mano, não era o meu plano de ganhar, velho Não era o meu... Porra, Reli-teçante Você precisava treinar meus Pokémon, cacete E você perdeu Seu lixo Puta merda, mano Caraca Mas foi... Não, valeu, valeu Tá bom, tá irado Eu vou voltar lá agora pro spawn Vou recuperar meus Pokémons E vou colocar a Insignia, certo? Então a gente vai mandar aqui um Barra Home Ok Aí agora daqui eu já vou mandar um salto Cabulosamente cabuloso Deixa eu só comer um frango aqui Eu preciso... É... Eu preciso de comida, velho Estou sem comida Eu tenho uns bifinhos aqui pra assar Deixa eu deixar esses bifinhos assando aqui E... Cara A gente precisa, na verdade Otimizar a nossa casa depois Eu vou ver se eu tenho alguns minérios Pra fazer alguns craftings diferenciados Vamos só lá Primeiro de tudo Eu quero vir ali e curar o meu... Ah, mas é que, mano Eu vim pro lugar errado, velho Eu quero... É... Antes de mais nada Eu vou lá pro spawn E vou curar... Ah, dá pra curar eles aqui, ó Demorou Mais rápido do que ir pra Home E... Agora eu vou ali no... No negócio Colocar a nossa Insignia na parede, né, moleque? Porque me tamo, velho Me tamo Me tamo no último dia Era hoje o último dia pra eu ir nesse ginásio Sem acumular dois ginásios A gente foi e conseguiu passar do ginásio, né? Puta Eu tô muito feliz com isso, sério É uma alegria muito grande Eu ganhei a Insignia do Trovão Conhece mais alguém que ganhou? Vamos lá, rapidão Olha, velho Tão só os pokémons raros aqui, mano Tá Ah... Patife Aqui Mandei a nossa Insignia foda Tá aí três Insignias, mano A galera tenta na parede Na cascata, né, mano É, a galera tá... Ah, não Aqui, ó O Gyoza Com o Gyoza Pelão Já conseguiu, já, monstrinho O Gyoza conseguiu a do Trovão Deixa eu ver quem mais aqui O Lupa Ele conseguiu antes de... 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 Insignias do Trovão Daqui a um tempo Isso aqui vai tá completo De... De Insignias do Trovão E... No vídeo de amanhã A gente vai lá Enfrentar o próximo ginásio Eu nem lembro qual que é o próximo ginásio, velho É o do... Do... Da Alma Não sei, peraí Vamos ver qual que é o próximo ginásio aqui Depois do Trovão É a do Arco-Íris, velho Do Arco-Íris Eu não lembro que pokémons que ela usa Eu vou ter que ir depois Bom, amanhã Eu não vou hoje, né Não posso ir ainda Só a partir de amanhã Mas aí eu vou amanhã Vejo qual pokémon que ela usa A gente vai treinar os nossos Quem sabe capturar novos pokémons e tal Nem tem Tá tudo bem agora Nem tem Me fala que tá tudo bem agora Tá tudo bem agora Então tá bom Então... A gente vai ver amanhã Qual que é o ginásio Mas no vídeo de hoje Então ainda Eu vou dar um turn up Na nossa casa Mano, eu ganhei Insignia do Trovão Velho, eu tô muito feliz Vocês não estão ligados Apesar de que eu tô triste Porque eu queria treinar meus pokémons Contra o Surge Mas eu tô feliz Que a gente conseguiu aí O Pad... O que é aquilo ali? Quem é aquele rapaz ali voando? Ah, é o cara da arena aqui, né Nossa, tá demorando muito Pra carregar o cenário, mano Meu Deus do céu Bom, pessoal Então, beleza Eu vou lá ver o que a gente precisa fazer ainda Pra finalizar esse episódio E eu volto com vocês daqui a pouquinho Galera, eu dei uma olhada Na lista de crafting do jogo E eu descobri um bagulho Muito foda Pra se fazer Então, deixa eu voltar aqui Pra caminhar pra minha pessoa É o seguinte, ó Tudo que eu preciso É colocar uma bota aqui, certo? Dois irons aqui E cadê as penas? E uma pena aqui E uma pena aqui Peraí que faltou um iron Ué, o iron até que foi Mas não foi Peraí, deixa eu colocar ele aqui Beleza, foi Olha, aí eu faço Botas de corrida, galera Que foda Que nem no Game Boy mesmo Aí eu posso colocar ela No meu personagem, certo? E olha a minha velocidade, mano Olha a minha velocidade, mano Ó, isso que eu não tô correndo não Tô só andando, ó Ela aumenta Mano, olha que foda Quando eu corro Caralho, ele fica muito rápido, velho Deixa eu ver como é que fica no pé Ah, ela fica com uma asinha ali, ó Caraca, demorou, velho Isso aqui vai agilizar muito a série agora E o mais legal dessa bota É que além disso Eu posso pegar mais dois metais, certo? E fazer um tuning na bota Se liga isso que foda, mano Eu pego então a própria bota, né Que eu fiz Aí eu coloco ela aqui Coloco um diamante de cada lado Coloco um metal de cada lado E coloco uma pena de cada lado, ó Aí ela vira Novas running boots, velho E aí eu uso ela Tem um tempo de durabilidade Depois ela volta a ser aquela bota mais simples Mas, mano Cadê ela? Ué Cadê a bota, filho? Pera aí, agora eu tô normal Agora eu tô com a bota Olha Eu não tô correndo Eu tô só apertando isso, mano Caraca, velho Deixa eu descer daqui Ai, ai Mano, é até difícil de controlar ele Fica muito rápido, mano Vamos descer desse lugar aqui, vai Deixa eu ver, ó Beleza, vamos cair ali E errei o salto Não, consegui Nossa, que cagada, velho Mas eu tirei uma fina ali da árvore Deixa eu se ligar, ó Olha, mano Caraca, moleque Que isso Que dia Que loucura, rapaz É muito rápido, jovens Olha isso Caraca, mano Eita, porra Não, não, não Apertei o botão errado Sai Eu queria apertar o F5 Apertei o F6 ali Olha isso, mano Caraca, velho Eu sou muito rápido Eu sou muito rápido Me segura alguém Eu não consigo parar de correr Que foda isso, velho Meu Deus Quem tá ali? Ah, é a Adinha Beleza Cara Que coisa mais animal, velho Eu tô muito rápido, mano Meu Deus Eu gostei muito disso aqui Isso é muito divertido Sério Caralho Que foda Demorou Então Temos botas de corrida agora Eu acho que isso vai agilizar um pouco a série E é o seguinte Eu preciso pegar minérios Olha que da hora, velho Essa estátua de Magikarp Como é que faz isso, gente? Eu quero uma estátua também Que foda Eu quero uma estátua dessa Como é que será que faz isso aqui? Caramba, velho Muito da hora Sério Olha a gente pelo corredor Mano, vou me movimentar muito rápido Por esse jogo agora Para com isso, moleque Meu Deus Meu Deus Eu sou muito rápido Eu sou um corredor Tá, então, pessoal Eu preciso pegar comida E pegar E fazer mineração Porque eu preciso pegar Um metal diferenciado Deixa eu ir lá pra minha casa Mano, deixa eu dar um barra home aqui Pra ser mais rápido E eu preciso Deixa eu ver Eu preciso pegar mais desse minério aqui Aluminium E, cara Não é muito fácil de achar esse negócio Eu tenho a minha caverna lá Eu vou pela minha caverna, certo? A gente vai pra debaixo da terra Eu vou procurar esse negócio Mas isso depois de pegar comida Então A intenção é que Amanhã No próximo vídeo Quando a gente for conhecer o próximo estádio Eu também já tenha conseguido Um pouquinho de alumínio Pra que eu possa Dar uma tunada na minha casa Tunar como assim, Patife? O que você quer fazer na sua casa? Eu quero fazer um andar de laboratório Talvez fique pra esse lado daqui Apesar que esse lado daqui Eu gosto de deixar ele mais liso Por causa do P E aí o P fica mais visível dali, né? Fica legal Então, talvez Eu não sei se eu vou fazer mais um andar Ou se eu faço aqui no andar de baixo, né? Tipo Uma portinha por aqui Não sei Eu ainda tô pensando Aonde eu vou fazer Mas Eu vou fazer um laboratório Com centro Pokémon Uma máquina de clonagem Uma máquina de fóssil, né? Pessoal Porque talvez o centro Pokémon Nem seja tão importante Mas a máquina de clonagem E a máquina de fóssil É importante pra eu conhecer Pra eu conseguir outros Pokémons Por exemplo, o Mewtwo, né? O Mewtwo, pra eu pegar ele Eu tenho que pegar o Mew E clonar ele E ter que dar certo Porque muitas vezes sai dito Mas eu tenho que torcer Pra sair o Mewtwo, tá? Então Assim É só uma das coisas que a gente pode fazer Porque afinal de contas Daqui a Dois ginásios A gente vai começar a caçar Pokémons raros, tá? Eu preciso também fazer a pedra de vocação do Mewtwo Eles têm um monte de coisa pra fazer Então Ao longo do tempo Aí a gente vai se vendo Porque, cara Vai ter muito trabalho pra fazer nesse negócio Isso é muito legal, sério E... Mano Eu tô muito... Olha, mano Esse fogo me deixou muito rápido, velho Meu Deus É muito legal isso aqui, sério Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Que Pokémon que vai dar tchau pra vocês hoje? Vamos escolher um aqui? Hoje vai ser, cara Quem ganhou a batalha final, né? Galera Eu vou subir aqui em cima do meu Rap Dash Para dar tchau pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se sim, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer de verdade Todos vocês que participaram Todos vocês que assistiram Todos vocês que comentam E dão dicas Ficam no Twitter me pedindo E amanhã Teremos mais a lenda dos campeões Iai, ai Eu bloquei tudo aqui, rapaz Peraí, volta pra câmera Acho que eu me empolguei Então Muito obrigado de verdade Pelo apoio de vocês Espero que estejam gostando da série Eu conto que vocês Continuem deixando o seu joinha Compartilhando Para que mais pessoas venham assistir E mais pessoas torçam para o Patife Na grande liga final Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!